E aí, morado. É o quê? É, é isso aí. É isso aí, morado. Oxê, o que eu fiz, porra? Vou começar um vídeo aí, mandando um DC, mano. Olha essa porra dessa saída. Fala aí. Pegou motinha nova aí também? Peguei, peguei, porra. XRE aí, 380, ó, sei lá. Rapaz, você chegou bem na hora, velho. Por quê? Estão esperando a rapaziada voltar aí, que a cidade teve um blackout aí. Então, né, tá fazendo recrutamento aí, rapaziada, tá voltando aí. Tá fazendo o quê? Recrutamento. Ah, tá, tá recrutando os caras, pode crer. Oxê, velho, o que é isso aí, velho? Uma chuteira? Ah, porra. É, o que eu tô vendo aqui, tem uma chuteira, tá ligado. Caralho. É, jogador caro, filho. Contratei, peguei, né, comprei pra poder treinar aqui no campinho aqui, né. Aê, caralho, velho. Caralho, velho. Que agora ela vai ficar segura pra jogar bola, né, não sei. Mas tava fazendo um apelado aqui aí, hein, mano. Caraca, aí sim, porra. Não sabia dizer aí, não. Chama a nós também no fute, porra. Ué, vocês moram aqui, porra. Mas eu não tava sabendo que você ia organizar um futebol, não. Lançar o bairro, né. Mas dá pra organizar quando tiver seguro aqui, né, mano. Que eu fiquei meio foda chamar os caras. Mais seguro que isso aqui, irmão? É, mais seguro? Ah, agora sim, mas, porra. Na hora do jogo aí. Então, tem uns meninos mais chegando aí, velho. Ah, pode crer. Caralho, mas vocês vão recrutar mais, velho? Ah, aí, porra. Tem sete aí. Ah, pode crer. Ah, tem seis aqui, né. Não, então, tem seis. Fora os que tá vindo aí de viagem, que tá no aeroporto aí. E ainda mais os sete que vão ser recrutados. Não é dez que vocês tem que ter? Não, é vinte. Não, é vinte. Caralho, vinte? Aumentou, ficou sabendo, não, era quinze, agora é vinte. Eita, porra. Aí vocês tem que chamar todo mundo, velho. Acaso que a PM tá muito forte agora. Olha os caralho. Tô legal, tem mais helicóptero. Tá verão, tem blindado. Tem que fazer recrutamento aí, velho. Pode crer, pode crer. E tu, seu Tonhão, tá de boa com a vida? Ah, tô de boa. Só tô querendo licenciar meu carro que eu comprei há uns três dias e não posso usar até agora. Oxe, por quê? Ele é o quê? Blindado? Ele é blindado. Talvez só que essa pessoa tá aqui, velho, que eu comprei. Tá com dinheiro, hein, seu Tonhão. Nada, eu troquei um carro que eu tinha, não tava usando. Peguei o carro. Tá vendo. Mas e aí, o Tonhão, eu fiquei sabendo que você vende suas paradinhas aí também. Tá dando muito dinheiro aí? Ah, deu pra tirar, só um cara correndo lá no fundo lá. Ah, troca ali, ó. Não mete o louco não, caralho. Eu vi um cara passando ali. E aquele dia lá, pegaram o cara? Nada, né, velho? Deixa eu fugir. Pegamos, sim. Não, tá doido? Pegou? Tá tendo que te tapa. Ah, velho, porra, o cara, caralho, como é que vocês deixaram um cara armado ali, velho? Cê é louco, velho. Cê é morto azul. Não esqueça de revistar o cara, pô. Porra, cê é doido. Quase que o cara tá atibando todo mundo, velho. Então, isso daí foi um desatento da hora de nós aqui que eu prometo que não vai ter. Que eu já dei um... Ah, eu fiz uns negocinhos com a rapaziada aí, sabe? Que cê é que me entende? Deixei a rapaziada de molho aí um tempinho, hein? Eu fui ali, eu peguei minha arma, botei a mira ali, só que já tinha fugido, velho. O cara fugiu rapidão ali, pô. Ah, mas fugir, ele tentou fugir, né? Ah, tá, não pode crer. O cara tá tranquilo. Os cara largou a moto aqui e daí foi fugir de a pé. Mas o que que cê é que cê não quer pegar minha moto aí pra algum lugar? Ah, não, pô, nessa tá aqui, só de boa aqui. A gente tá fazendo recrutamento bem aqui no campinho, se é que cê me entende? Mas o que que cê faz com os caras pra recrutar? Então, a gente fez a primeira etapa aí, sabe? A gente perguntou o que que a gente fazia aqui, o que... Cê acredita que teve um rapaz que chegou e falou assim... O que que o outro falou, paz? Paz, justiça e liberdade? Paz, justiça e liberdade. Ainda esse cara chegou e falou assim... É, vou falar a verdade pra vocês aí. Eu sou cria... Eu era cria da polícia. Só que eu era muito cria. Porra! Aí é foda, né? Tive que jogar de cima da ponte depois dessa. Ah, já passou... Já foi um cinco aí, acho que foi morto. Cinco, outro quatro, não lembro. Caramba! O outro veio fazer o recrutamento, é. Não sabia nem sentar no banco. Aí é foda, mano. Os caras não sabem sentar é foda, né, mano? Então, o recrutamento tá aberto aí, senhor Turner. Tonhão, se você quiser fazer aí, eu sei que você é um... Ah, tá de boa, tá de boa, pô. Você tem meranha pra fazer só, pô. Nossa, aí não é pra mim, não, não é pra mim, não. Por que não... Nada, tô tranquilo assim, pô. Sei usar arma, não, sei usar arma, não. Ah, mas isso aí é prático, pô. Tô ligado, mas... Pra mim, agora não dá, não, pô. Então, agora a gente vai pra segunda etapa. Qual que é a segunda etapa que vocês fazem? Cuidado aí, Tonhão. Cuidado aí, Tonhão. Cuidado aí, Tom. Por quê? A segunda etapa é o seguinte, a rapaziada vai trazer três pessoas. Como? Ah, o quê? Vai sequestrar o cara da outra equipe? Vai sequestrar, vai sequestrar três pessoas aí por aí, tá ligado? Claro, se é um desses caras me pegar meio da rua, vai descarregar nele. Ah, é o trabalho deles, ele vai ter que fazer isso. Se eles não conseguirem, eles não estão aprovando. Tá, porra, véi. Acho que dessa aí, poucos vão passar, hein, véi. O cara tem que estar preparado, né, mano? O cara escolheu essa vida, ele já tem que entrar sabendo que é um caminho sem volta. Exatamente, aí é foda, né, véi. Porra, mas eu tô querendo sair daqui, esses caras tão me fechando, véi. É, por mais de ser sua, véi. É, isso que é um foda. Então, seu Tonhão, a gente... Eu não, acho que os meninos daqui a pouco vão lá na Colômbia lá fazer uma encomenda. É, fui eu, tá ligado? Então, pega aí. Mas quanto é que fica essa pistola quando chega aqui? Então, como que lá na Colômbia aumentou, por exemplo, a Heavy Pistol, naquela época, era 35K. Não, 35 ou 25, eu não lembro se a gente comprar agora lá. Agora tá 75. Tá, porra. Uma K era 90, agora tá 170. Tipo, o bagulho aumentou muito, tá ligado? É o dólar, o dólar. Provavelmente, dependendo da norma que você vai querer, Eu acho que essa MK2, se eu não me engano, é 50 mil. Algo do tipo assim, tá ligado? Ué, se for nesse valor, porque eu tive um cara lá embaixo que falou que é 125 mil. Ah, porra. Aí, mano, eu falei, porra, uma K tá nesse valor? Não tem como, não. Não, então, tipo assim, é 50 mil lá que a gente comenta pra ele, tá ligado? A gente vai cobrar de vocês. Hoje eu vou chegar aqui e se vender por 125, caralho. Deixa eu pegar uma parada ali, calma, véi. Vai lá, vai lá, tá. Qualquer coisa não vai estar ali. Deixa eu encerrar, mano. Vou ficar aí dando mole aí, véi. Depois do nada chegar a polícia aí, eu tomo bala à toa, véi. Caralho, esse cara fala pra porra, mano. Como é que eu vou falar pra não parar de falar? Eu tenho alguma coisa de errado aqui? Munição de boa. O cara ali tomou um socão. Ela tá lá no meio, lá fazendo teste com o cara. Cadê a menina? Já chegou aí, véi. Deixa eu ver. Porra, nada, véi. Pô, nada dela aqui, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho, tá ligado? E assim que ela aparecer aí, mano, eu tenho que ir lá... Quero usar o carro, véi. Porra, comprei o carro e não usei ainda essa merda, véi. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima rapidão, rapidão. Olha só, mano, que massa. Eu peguei um tênis lá que parece uma chuteira, véi. Agora que eu fui ver. Os caras viram ali, né? Vou fazer um cortezinho aqui e já volto. Rapaz, os caras pediram pra eu descer ali pra eu ver como é que é o negócio, véi. Vou botar uma roupa camufladinha aqui pros caras não me ver que sou eu, né? Caralho, ó. Não é o Ciclop, né? Não, não, não. É o Ciclop, véi. É o Blade. Blade, o caçador de vampiros. O vulgo dele é esquisito, hein? Esquisito. Esquisito, rapaziada. Ninguém conhece ele como... Deixa eu ver o que os caras fazem aqui, mano. É cinco trouxas ali, ó. Ele vai acompanhar aí, esquisito. Não é nada de longe, aí. O que acontece, cara? Maravilha. Acompanha aí, que negócio vai ser bom, filho. O negócio vai ser bom. O que que cê está... B3, mano? Tá de sacanagem, boa. Ah, confundi a voz. Pela, chefe. Dá um pulinho aí, B3. Quem que tá falando é agora levanta? Não, o cara me confundiu com você. Não, tá ligado. Esse aí, pelo que eu tô vendo, ele não fez a primeira fase, tá ligado? Cadê ele? Eu não vi esse cara aqui, não, mano. Não, eu cheguei agora, pai. Tive um problema aí, pô. Tava de viagem, tá ligado? Levanta, levanta, levanta rápido. Tu ia passar de percebido, não falou nada que não fez a primeira fase, pô. Falei com o chefe lá, padrinho. Ah, merda. Sou eu, pô. Ah, merda, já. Tá, porra. Ô, você acha que dito? Hã? Ah, sim, mano. É... Sábado e domingo. Aí tu fala pro chefe lá, tá ligado? Acho que ele já... O próximo bagulho lá. Ah, tranquilo. Tá, claro. Não, pô, mas eu tenho filha, padrinho. Tive um exato e entrei lá na cidade, tive que ir de carro, pô. Papo reto, né? Não é coisa simples aqui, hein? Demorou pra fazer, pô. Qual que é as principais funções que eu queria na cidade? Eita, pô, foi uma alfama. Nossa, pô. Foi uma alfama, foi uma alfama. Calma aí, calma aí. Nossa, morreu. Já, já vai embora já. Eita, pô. O cara deu um fogo. Caraca, foi um notebook. Nossa, véi. Meu Deus do céu, véi. Que que foi isso aqui, véi? O cara deu um soco. Tomou um tiro. Menos um já, pelo visto aí. Caramba, o cara também veio aqui pra dar um soco, embora? O cara é doido, essa porra, véi. Que isso, véi. Ô, voltei que é ali, véi. Tem gente me chamando aqui no celular. Acho que chegou o pessoal ali, véi. Não, pode ir lá, pode ir lá. Valeu, valeu. Valeu. Vou ficar que é porra nenhuma, filho. O cara deu um tiro e daqui a pouco tem polícia, véi. Carai, mano. Você tá ficando, é doido, tio. Deixa eu sair desse lugar aqui, véi. Carai, aquela ali foi foda. Ela tomou-lhe uma só, véi. Lógico, né, mano. Carai, isso é um jogo só, né, mano. Mas acho que acontece na vida real isso também, né. O cara vai dar um soco na cara de um cara assim do lado, filho. Dá ruim pra ele. Vambora, vambora. Vou guardar essa motinha aqui que os caras lá já viram, né, véi. Pega uma XTzinha, né, não sou burro. Até que eu sou, tá ligado? Mas eu não sou idiota, né. Só tem uma XJ, né, mano. Tem pinja que a gente não usa XJ. Porque a XJ, ela tem placa, né. Ufa. Na hora, mano. Meu Deus. Vou falar pro cara que o exército tá indo lá pra cima. Avisei pra eles que o exército tá indo lá pra direção deles, mano. Passar a calma. Vou dar a calma pros caras aí. Bebeu muito isso aí? Fala aí, mano. Não, o cara me atropelou aqui, doido. Oxi. Como, mano? Uai. Tipo assim, ele tava invisível na moto. Na capa, tá ligado? Tava na capa, me atropelou. E eu tô aqui morrendo, mano. Caralho, é foda, velho. Quando você morre assim, vai morrendo. Você vai vendo a vida indo embora, né, velho. Ah, gente. Tem como você subir lá no hospital pra mim, por favor, mano. Vê se tem alguém, né. Vou lá dar um olhar pra você, calma aí. Sua. Vou ajudar o cara lá, né, mano. Deixa o cara morrer, não, pô. Ixi, o exército tá aqui, velho. Nossa. Será que dá ruim pra passar isso? Não, né. Deixa eu ver se tem alguém aqui dentro. Ixi, não tem ninguém aqui, mano. Tentei, hein. Eu tentei. Fiquei ali, buzinei. Maluco, me atropelou aqui, senhor. Eu fui lá e não achei ninguém. Eu acho que esse police também é... Ah, ele é paramédico, ele é paramédico. Caralho, eu quero é duas coisas, velho. É foda. É, tem cara que tem o tempo dele pra estudar várias coisas, né. É, desculpa. Não vai ficar parado aí, não. Valeu, é. Esse cara fica puto com uma banda dessa, velho. Se eu tivesse parado aí, ele tava me xingando até agora, velho. Opa, alguém respondeu. Fala aquela, fala. Ah, é esse idiota aqui, velho. Porra, sei que a menina tinha respondido, velho. Como é que é a barra dela? Vem de garra, você sabe quem lava um dinheiro aí? Sui. Depende, mano. Quanto é que você tem? Tô com duzentos e... Acho que duzentos e vinte, lá. Duzentos e vinte e sete, uma porcinha. Pode crer, mano. Te pago cento e vinte, velho. Vou somar aqui, só assim, velho. Vou somar. Caraca. Aqui no banco já volto. Tranquilo. Mano, ele tá com o capacete. É lógico que eu vou falar que é uma piada, né, mano. Ele tá com o capacete que grava, mano. Agora que eu fui perceber, velho. Olha a merda que eu fiz, velho. Vou meter a louca ali já. Calmei, calmei. Eu não sou idiota, né, mano. Ô, irmão, brincadeira, você é louco, porra. Passa a porra aí, ó. Relaxa, porra. Passa, nossa, não. Precisa que você tenha gravado a sério aí, mano. Tá louco, cara, com o capacete ali gravando. Minha mãe do céu, velho. De novo, mano. De novo esse cara foi atropelado, velho. Tive com sorte. Puta que pariu. Caralho, por um triz não fui eu, velho. Rapaz, eu acho que a vida tá querendo te levar, mano. É o real, velho. Eu tô até desistindo já, mano. O que aconteceu aí? Acabei de se atropelar de novo. Coitado do cara aqui, velho. O paramédico aceitou meu pedido. Boa, boa. Ele tá vendo aí, então, velho. Caralho, deve ser esse capacete seu aí, mano. Será? Você fica prestando atenção em gravar as paradas que é essa parada aí, velho. Pois é, eu queria pôr no meu radinho. Pode crer, pode crer. Mas a vida é assim, ó. A gente tá gravando mesmo, mano. Ele tá gravando mesmo, viu? Meti a indireta ali, filha da mãe. Ó, brother, o que aconteceu aí, pô? Fui atropelado. Ah, aquele negócio de ser atropelado. É pela segunda vez, hein? Segunda vez. Isso aí é foda, mano. O cara já deve ter quebrado a costela. Aham, agora quebrou a coluna aí. E o senhor ficou com os caras? Com o cara? Caralho, mano. Essa voz sua aí é uma partilhazinha. Acho que foi o senhor que me atropelou, mano. Nem prestou socorro, foi não? Pô, você atropelou o cara aqui, velho? Acho que foi o senhor de branco. Me atropelou aí na XR vermelha aí. Foi o cara da XR vermelha, mano. Caralho, passou por cima ainda, velho. O cara que você tá caixando aí, velho. Nem desculpa o cara pediu, você viu aí, mano, de branco? Que isso, mano? Ele nem fala, parece muito, porra. É. Calma aí, cuidado do cara aí, se passar por cima. Aí está morto, caralho. O que aconteceu aqui? O rapaz tá atropelado, senhor. Ele falou que ele não tá sentindo nem as pernas nem o braço. Não, eu tô sentindo só o pé esquerdo. Certo, peço que vocês se afastem aí do... Correto, senhor. Claro, claro. Caralho, acho que esse cara aí vai ficar pelo menos uma semana no hospital, velho. Um monte de coisa quebrada. Tá consciente? Isso aí, ó. Só um relato, é a segunda vez em cinco minutos que ele se machuca aí, que é atropelado, hein. Ah, aqui é uma área meia perigosa mesmo. Exatamente, exatamente. Acho que ele deve ficar um tempinho lá de molho, lá, porque senão... Daqui a pouco o rapaz nem anda mais. Steve, prepara a maca aí pra nós botar ele imobilizado. Vamos fazer esse cara ficar um ano lá no hospital, velho. E aí a gente vai ter que levar ele pro hospital. E aí o cara errar, é forte ali, velho. E aí o cara... E aí o cara ali, velho. Esses dois caras aqui, tô só bizonhando só, velho. Chegaram aqui em dois, quatro... Desculpa aí, desculpa aí. E aí, rapaziada. Ah, isso aqui é o cara aqui, né? E aí? E aí, mano. Já falou? E aí, mancoinho. E aí, mancoinho. Suavidade. Tranquil. Quero comprar uma KTM aí, mano? Depende, velho. Essa aqui, ó. Que eu tô aqui. Mas quanto você tá querendo nela? Dependendo do valor, a gente conta. Qual vai ser o valor? Dá o valor dela aí. Então... Quanto? 90. Ah, você tá mentirando, velho. O cara acabou de sair daqui em cinco minutos e me ofereceu por 40? Sério? É uma KTM. Tornadinha, fi. Caralho, também tem um Golf lá, mano. Até ofereci pra esse cara aí. Então, fi. Pô, 50 e meio essa moto aí, eu acho. Tá doido. Paguei 62. Aí é foda, né, mano? Pagar caro na parada que não vale, mano. Essa aqui é nem vender agora, né? Mas tá tranquilo. Se eu tivesse nem te comprar essa bosta. Não é, mano. Aí o pessoal pegou uma motinha de graça aí, mano. Essa motinha eu peguei aí. Então, tem que usar ela, velho. Ela é boa, tio. Olha os caras aí. Cuidado aí, ó. No Golf você não se interessa, não. Não, não. Tô de boa. Tem o Golf já, mano. Tô vendendo essa moto aqui. Quer comprar? Puto nada. Ô, DCJ. Pra falar. Deixa eu ir na garupa, mano. Quero te contar um bagulho rápido. Oxe. Eu não conheço. É rápido, é rápido. É rápido, cara. Eu te conheço, irmão. Como que eu vou deixar subir na garupa, tio? Cuidado aí, brother. Cuidado aí. É o teu bem já, mas é isso. É o meu bem. Ixi, mano. Nem sei, mano. Abre o pico aí. Não, não posso falar. Porque os caras estão aqui, velho. Que esse cara que está aqui? Quem é que está aqui? Não está vendo ninguém? O cara de moto aqui. Vai, irmão. Dá uma aceleradinha só. Depois você volta aí. Só para ver o que o cara está querendo falar aqui. O cara não vai, mano. É, tá entendendo? Fala. Tem uns caras que querem te pegar aí, velho. Quem é os caras? Ah, não sei não, velho. Mas tem uns caras que querem te pegar aí. Fala quem é os caras, porra. Vai vazar aí, irmão. Porra. Sai de perto, você vem, caralho. Sai. Fala. É, aqueles caras ali mesmo. Está querendo te pegar. É, o cara da moto? Aqueles dois caras ali. É, ele mesmo. É, ele mesmo. Você ouviu eles falando? Sim. Não é de pé, velho. De boa, de boa. Vai ficar tranquilo. Vai dar um jeito. Você viu para onde que eles foram? Também, cara. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vai lá. Tá querendo pegar, né, irmãozão? Cadê tu? Tá querendo pegar, tá querendo pegar. Cadê eles? Cadê eles, hein? Sabe os caras que eles estão treinando, estão querendo pegar, mano? Vou chamar dois caras lá. Eu sozinho não tem como, né, mano? Contra dois, velho. Não é uma possibilidade. E já que eles estão querendo treinar, vou falar para eles, mano. Tem dois caras lá, tem um cara lá com dois caras na moto, tá ligado? Em uma moto só. Treina eles aí, mano. Manda pegar lá. Pegou, os caras já entram, né, mano? Vamos lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Opa. Ah, suave. Aí, ô, ô. Ei, vou te dar um toque aí. Você já mandou alguém lá ir lá para baixo já caçar alguém? Ainda não, os caras estão tudo ali, ó. E tal, mas acabaram de falar para mim que tinha um cara atrás de mim. Achei que era um de vocês aí, velho. A gente já vai fazer a parada agora para eles ir caçar. Caralho, então manda caçar esses caras aí, velho. Os caras estão aí em cima de uma XJ, está em dois, velho. A XJ acho que é branca, se não me engano, velho. A XJ está branca? Eu acho que é, mano. Vai rola-flá com os caras, tá ligado? Está em dois os caras, mano. O cara acho que está caminhando do Brasil, se não me engano. Faz o seguinte, velho. É, fica pelo aqui pelo campinho para não dar biopsia. Você quiser, tá ligado? De boa, de boa. Porque pelo que eu fiquei sabendo aí, vai ter um caos na cidade agora, mano. Está tranquilo, está tranquilo. Mas tenta pegar esses caras aí. Tranquilo. Fala com ele. Se quiser trocar de roupa, ficar ali perto de nós, está ligado? Não, vamos trocar de roupa ali e vou dar uma volta por aí. Essa moto é rápida, dá pra viagem dos outros caras. Vou trocar de roupa aqui que eles já me viram com essa roupa, né, mano? Nossa senhora, velho. Qual roupa que eu boto? Será que eu vou fazer? Vou comprar um coletão, velho. Fala, é. Rapaz, tu ficou branco, parece, mano. Olha a claridade do sol. Essa claridade, mano. Então, deixa eu falar pra você. Qualquer coisa aí você avisa no radinho aí, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. Os caras vão descer agora aí? Mas daqui a pouco já estão uns cartão de que ser aqui pra melhor momento. Tranquilo, tranquilo. Vou dar uma volta. Qualquer coisa eu falo que estão os caras aí. Vai lá, vai lá. Valeu. Vou descer lá, vou descer lá. Eu só acho os caras, velho. Vou tentar achar eles, mano. Passou, passou de moto ali agora. Não, não é os caras. Vamos embora, vamos embora. Os caras em dois não conseguem me pegar, tá ligado? Dessa mano. Acho que esses caras ficarem, mano. Eles iam ficar rodeando aqui, né? Se eu fosse, ia ficava rodeando aqui. A praça, tá ligado? Então, já fico preparado aqui. Esse cara aí se ama de uma XJ. Só. Os caras passando aqui agora. Aí, vocês não viram de uma XJ passando aí não, velho? Eita, uma moto ali andando sozinha. Vou pedir pra orixar. Não, 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 pô. Ah, dá um pulinho aí pra ver se... Pra mim, eu tô vendo ele. Ah, tá bom, tá bom. Ximari, tô dentro do carro e sai. Nada, nada, mano. E aí, mano, tudo bom? Vou te perguntar, passou uns caras de moto na garota do outro aí não? A XJ, eu acho. Que com a XJ? Aquele lado, não. Acho que é bom. Ah, não, passou uma rosa aí, mas subiu. Mano, seu primo chegou aí na cidade aí, mano. Chegou? Chegou. Ô, bora lá, bora, bora. Bora. Falou, mano. Falou, fala. A menina mandou uma mensagem, velho. Vou ter que conversar com ela lá o negócio. Que merda. Eu ia atrás dos carros, vai ver onde que eles estão. Vou ter que resolver esse negócio do carro logo, velho. Se não vai demorar pra caralho. Vou ficar bem aqui parado esperando ela, mas vou ficar em frente à minha placa. Eu não quero que ninguém veja a minha placa, tá ligado? É, mano? Caralho. Caralho, que susto, velho. Caralho. Você quer derrubar a minha moto aqui, ó. Tá tranquilo, né? Deixa eu te falar, é aquele carro lá. Então, é... Ele é blindado, né? E você tinha que ter me falado quem blindou aquele carro pra poder tá licenciando ele, velho. Bom, eu não sei de quem que tá o nome da licença, mas tá do nome do primeiro dono dele. O que eu sei é Josh alguma coisa. Josh? Mas ele morreu. É, se morreu, vai ficar mais fácil ainda. Vou falar a coisa agora. Josh, é isso, né? O melhor é o nome do cara. Eu acho que é alguma coisa de Josh que eu me lembrei. É que eu comprei o carro. Você lembra qual era a cor do primeiro carro? Qual era a cor do carro? Quando eu comprei, ele tava roxo, mas era um roxo com perolado vermelho, sabe? Entendi. Falei, deixei depois tudo roxo. Ah, pode crer, pode crer. É porque o cara do exército falou que tinha que ter essas paradas aí. Ah, esses caras aí é muito chato. É, foda, foda. Eu vou tentar licenciar lá então. Josh? O gosto da máquina que eu comprei? É, Josh. É, esse carro aí é top. Blindou também esse carro? Não, eu fui lá, né? Aí ele falou que carro que é Bitcoin é... É um milhão pra blindar. Você acha que eu vou gastar um milhão? Tá doido, porra. Um milhão pra blindar um carro desse jeito. Nem ano pro carro. É, na verdade, esse carro aí também, né? É barato todo, né? Tá avaliado em 100 bitcoins aí, o bicho. PUS! Olha o motorzão dele. Eu também gostei, eu gostei da... Calma aí. Gostei daquele carro lá também, mas eu vou tentar lá falar com o pessoal lá agora. É mesmo, não te vejo mais com aquele carro lá, pô. Não, não. Aí qualquer coisa você me chama que aí eu vou lá junto com você. Tranquilo, se ele precisa. É, eu acho que eles vão pedir, né? Porque você era a penúltima dona, mas se não pedir, tá tranquilo. Eu vou lá falar com eles. É Josh, tá? É Josh, tá? Então, cuidado com esse capacete aí que eu descubro que a polícia da multa tá pro capacete fechado. Ah, manda eles da multa, tá? Tô na moto, eles querem que eu fique sem capacete, né? É, o único que tem é. Valeu, eu tô ligado aí. Valeu aí, boa noite. Depois eu falo contigo. É, bom dia. Falei, que que é? Fica aí, peraí. Porra, meu, o carro tava trancado? O que esse bicho tá querendo? O que ele tá querendo? O que ele tá querendo pegar meu carro logo? Fiquei 30 meses preso agora. Você ficou quanto tempo preso? 30. Caralho, foi boa. O que que você fez? Eu tava com uma embele aí, a EPM brotou, velho. Na frente do motel, eu tava na minha casa lá. Nossa, eles entraram dentro da casa. Me pediu uma embele. Não, não. Eu saindo, aí os caras brotaram. Puts, perdeu dinheiro. Você perdeu dinheiro todo, aquele um milhão que você falou que você tinha? Não, caralho. Perdi só uma embele que eu tava. Aí eu fui preso. O que que é isso, embele? M4. Péu. Mas também é caro, né? Baratão. Pra caralho. 300k por aí. Então, se você ferrou mesmo. Pô, tem uns caras aí, mano. Cuidado aí que tem uns caras. Acho que eles tavam na XJ aí. O cara me avisou que eles tavam querendo me pegar, tá ligado? Aí tá tendo treino lá. Tá tendo treinamento lá. Aí eu falei com uns caras e eles vão descer aí pra tentar pegar esses caras no treinamento. Beleza. Aí já tá arrumado aí. Tô, tu vai acertar com alguma coisa aí? Tá. Nada. Vamos lá, vamos ali no... Ah, você pode ir na polícia agora, tá devendo não. Acabei de ser preso. Ué, mas você não tá devendo mais nada. Não. Vamos ali, vamos ali na polícia aí, rapidão. Vamos ali, vamos ali sozinha, meio osso. Não vai com um cara atrás aí, né? Pelo menos pra gritar eles servem. Não tem porra nenhum, infeliz. Tô cheio de erradinho aqui. Os caras vão ficar estranhos. Ah, deixa eles, mano. Eu só tenho aqui... Ih, acho que não vai ter aqui não. Ninguém de exército, né, velho? Porra, já esqueci o nome do cara. Porra, Johnson. Vixe, o cara tem braço, não é? Caralho. Caralho, mesmo cara sem cotovelo que eu vejo armado. O que você quer aqui? Eu queria vir falar com o cara do exército aqui, né? Ah, bagulho lá dando teu carro? Não, velho. Vai lá com o cara, porra. Vai lá com o cara, tem um braço aí. Por que tal naquela porra aí? Sei lá. O que os senhores precisam? De um braço. De frente a zéia. Ah, é. Eu tenho que ajeitar a minha farda. Ô, senhor, senhor não consegue chamar alguém do exército pra vir aqui, não? Não, senhor. Do exército? Exatamente. Certo, eu vou tentar chamar eles aqui no cupom. Muito obrigado. Só um momentinho. Já volto aí, fica aí, já volto. Tranquilo, tranquilo. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos ver se a gente consegue, velho. Vamos ver se esses caras vão chegar aí pra ajudar nós. A polícia falou que não conseguiu entrar em conta... Eita porra! Caralho, velho! Nossa, que tirão na hora que eu comecei, velho. Eu ia falar que a polícia não achou exército. Eu exército aqui na minha frente, velho. Minha mãe do céu. O cara tomou um tiraço de escopeta ali, velho. Foi de choque. Mas volta lá pra dentro, irmão. Nossa, olha o paredão ali, mano. Mano, tem muita gente no paredão. Vocês não estão vendo, velho. Eu estou querendo ver, mas não dá, velho. Os caras estão ali. Que isso? Olha o paredão ali. A camisa do Flamengo ali se deu mal demais, velho. Se eu ficar do outro lado aqui, será que dá ruim, mano? O cara já está escapando ali. Já foi. Uh, estou batendo no carro da polícia. Nossa! Caralho, ninguém respeita o exército, velho. O cara passou de garlhar dali, velho. O E.B. vai levar o cara lá. O E.B. vai levar o cara lá pra baixo, eu acho. Acho que eu vou ir lá. Deixa eu tirar esse chapéu antes que eles... Tá ligado? Já me falaram que eles não gostam, né, mano? Eu não quero ter treta antes de tirar o meu negócio. Senão vai dar ruim, velho. Vai, vai, tio. Leva o cara, leva o cara. Ó, 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 o cara do Flamengo fugiu. Olha lá, o cara do Flamengo fugiu. Nossa, foi lá pra outra garagem. Olha lá, escorrendo atrás. Nossa Senhora! Puta que pariu. O cara do Flamengo tal que tá querendo fugir, velho. Ô, Pipoco! Pipoco tá comendo lá dentro, velho. Ó, a polícia indo pra lá. Acho que tem um cara do E.B. ali, não tem? Tem, tem um cara do E.B. aqui, velho. Ô, senhor. Então, senhor, é o seguinte, eu tava querendo regularizar meu carro lá. Ô, senhor polici... Ô, senhor pacotado, a gente tá liberado aqui. Que isso, velho. Calma aí. Desce aí, pô. Desce aí, que negócio aí. Tinha assinou a viva aqui no carro, velho. Que mal não, rapo. Desce aí. Ô, senhor. Vamos... É... Encoxa lá, espera o cara chegar lá. Tá liberado não? Ok. Encoxa lá. Ixi, tá dando ruim aqui ainda, velho. Andando de moto aí, de sandália aí, ó. Nada, nada. Vim até aguardar aqui, né, porra. Guardar a moto ali. Ô, senhor. Deixa eu falar. É que eu comprei um carro... Caramba. O carro ele já veio blindado. Porra. Tá dando ruim aqui, senhor? Tem que sair daqui? Porra, eu vou sair daqui, mano. O cara não fala nada, tio. Não, não deixe. Tá tranquilo ou tem que sair daqui? Só, só. Fica aí. Correto. Vamos lá, vai lá. Tá tranquilo? Ele falou, né? Tem aquele cara morto ali, velho. Será que ele mandou eu ficar aqui? Eita, porra! Caralho, o cara meteu tirão no carro, velho. Não só olha a merda que tá dando ali, velho. Três exércitos ficam no carro. Cuidado daí, galera. Tá doido, mas tá dando ruim ali. Tem um cara armado ali, ó. Deve ser policial também. Ah, ah. Tá na cara dele. Esse aqui também tá. Policial? Policial? Faz a proteção da gente aí. Não, eu não sou policial. Opa! E aí, opa! Tranquilo? Mas esse aqui não é o advogado, hein? É, agora eu sou pastor. Agora eu sou pastor. Caraca! Caralho! É, lá, a gente é o advogado não pastor. Talvez você ganhe mais dinheiro, né? Todo... É, agora você entendeu, né? Pera aí. Ah, tá, entendi. Velho pra vocês ficar parando aí. Pera aí. Fica de boa aí, galera. Eita, velho. O cara é policial sim. Tá metendo louco ali agora. Tá tranquilo, relaxa. Cara, eu só tava querendo licenciar meu carro, velho. Tá difícil. Eu sei, eu sei. Só tô pedindo esse cara aí, porque o negócio tá feio ali. Fica de boa aí. Mano, eu vou deixar... Vou guardar ali minha moto ali, velho. Calma aí, calma aí. Vou esperar ali, vou esperar ali. Os caras vão voltar. Eu sei, sei. Será que eu vou pegar o meu carro? Sai da frente! Eita, calma, calma. Mano, eu tô doido pra chegar mais perto de pra saber o que tá acontecendo. Então, você viu a arma dele da diferença? É o oficial do escalão, deve ser aí, ó. Deixa eu ver, tá liberado. Opa, baixar a mão aí. Então, senhor, é o seguinte, eu comprei. Eu falei com... Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, que é um bom Luido aqui, só mora. Que bom trabalho pro senhor. Esse cara, mano. Esse cara vai embaçar. Olha aí. Eu tô vendo já que ele vai embaçar as paradas, velho. Então, é o seguinte, eu tinha explico. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Caralho, um guia eu vou conseguir, mano. É missão agora, velho. Porra. Tô ficando dando grama pra tua frente, tio. Só sei que amanhã tem meijão, filho. Partiu maracanã. Isso aí, tá certo, mano. Quando você for lá no jogo, vê se você consegue assistir a partida. É, desculpa aí. Ô, senhor, então. É que há uns dois ou três dias atrás, eu encontrei um rapaz aí do exército. Eu expliquei pra ele que eu comprei um carro. Só que o carro já tava blindado. E aí, eu falei, perguntei pra ele como é que eu ia. Que eu faço pra regularizar. Ele perguntou pra mim, pra eu poder descobrir quem era o dono primeiro, né, do carro. E aí, eu entrei em contato com a pessoa que me vendeu o carro. E ela falou que é um tal de Josh. Só que esse cara já morreu. Ela falou. Josh? É, Josh. É um Mustang 2019. Se você tiver o, pelo menos, o registro dessa pessoa. Como assim? Como assim o registro? O RG. A pessoa. Ah, mas aí morreu, como é que vai saber o RG dele? Não, mas se ele morreu, se ela comprou dele, então ela deve ter o antigo documento do carro, né? Ah, eu acho que difícil de ter, né, senhor? Porque assim, se fosse que ela lhe vendeu, você pegou o carro ainda no nome dela, né? Ela tem que passar do seu, correto? É, ela passou o carro pra mim. Certo. Aí você treteu ainda o Renafone no seu nome. O verdinho, né, do carro, documento. Tá, tá no meu nome agora. Certo. Mas quando você pegou dela, tava no nome dela, correto? Sim. E qual é o... Aí eu ia pra lhe explicar. Mas aí eu vou conseguir o dela. Eu não vou conseguir do rápido o primeiro, eu acho. É, porque assim, deixa eu dar uma baladinha aqui no... Entrar na VTR ali. Quer ver? Eu posso até chamar ela aqui, se eu precisar. É a baladinha no... É Josh ou o que o... Eu vou pedir, calma aí, eu vou pedir ela pra vir aqui que fica mais fácil. Ela tá vindo aqui, eu acho. Ela tá aqui perto já. Certo. Cara, o estado tá louco hoje, hein. É, baramba, agitado ali. Ah, então, ela falou que é Josh. Deixa eu ver, respondi. Ah, acho que ela tá vindo ali. Se não for ela ali naquele carro... Deixa eu ver se é ela aqui nesse carro aqui. Ih, ih. Ah, tá bom. Caraca, não tem caramba. Cuidado aí. Caralho. Oh. Oi, seu policial, senhor. Eita, o cara tá dirigindo em pé, mano. Que isso? Não, pra mim ele tá de bom aqui. Pra mim também, seus olhos aí também. Agora, agora, essa senhora aqui que entrou peito a andulha. Não, não, é que eu tô com o meu óculos aqui que tá meio ruim. Mas pode falar sim, Tonhão. Então, olha aqui, o senhor, eu comprei foi dela, o carro. O carro dela, eu tava blindado. Aí o senhor tava precisando com as informações. Aí, eu sou não, senhor, Ana. Ana. Cara, você só tem que agarrar essa mulher, velho. Trabalho, né? Hum, trabalho. Multimilionário. Você me deu o carro, seu Tonhão. E você falou que o carro tá blindado? Aham, o primeiro dono me falou isso. Meu Deus, quem é Starocana? É, tá meio alto, né? Que horror. Você é Starocana? Nada disso. Ó, é... Ah, adora, né? Mas qual foi o primeiro dono? Você tem o RG do primeiro dono? Não tem o RG, senhor, mas eu sei que o nome dele é Josh. E o Mustang... E o Mustang, ele era... Ele era meio um roxo com vermelho, sabe? Então, Josh, de quê? Não sei. Só sei que o nome dele é Josh. Então, você, no caso, você tava utilizando... Então, você comentei um crime, tá usando o carro blindado sem autorização do exército. Eita, porra, feia a minha na hora. Não, senhor, não. Ele só tava na minha garagem. Não, senhor, bom, eu não sabia disso, mas foi o primeiro dono. O primeiro dono me disse que o carro era blindado. Então, eu não sei o que aconteceu, senhor. Eu acredito na palavra dele. O primeiro dono, se caso ele tiver blindado... Porra, quebrei caminho agora, vai ser preso. O que você tá falando é que é autorização, certo? Certo. E você? Tá rodando com o carro sem autorização? Não, não, deixa eu explicar. Eu comprei o carro dele... Não, ou sim? Não, deixa eu explicar, senhor. Antes de eu falar essa palavra, eu comprei o carro dele da garagem, guardei lá na minha casa e não andei. Sondei pra vender, porque assim, eu compro o carro e vendo, entendeu? Então, eu realmente não sabia. E eu acreditei na palavra dele, porque a placa era preta e nas leis da cidade, agora só o carro com placa preta é blindado, não é? Mas a gente, não, mas a gente tá abriu uma exceção, porque tem muita manda aí, carro, colecionador. A gente tá vendo, pra isso tem um registrozinho igual a porta de arma. A gente tem registro todo mundo. Puta que pariu, eu tô vendo aqui a mão. Se eu jogar, se eu jogar seu RG lá, tô vendo que eu vou perder meu carro, mano. Não vai cortar nada. Porque eu tenho certeza que não tem nenhuma arma lá, certo? Certo. Você falou, vou jogar, vou procurar algum Josh lá. Ô Steve, dá uma olhada ali no clube de bordo lá. Você encontra algum Josh, um Mustang e o Rio. O Rio, não é isso? Não, é dois no Rio. Mas, então, se não era a placa preta? Não, a cor, eu perguntei a cor, eu tô perguntando antes. Era a cor, mas, então, eu acho que a placa preta... O Mustang, ô, senhora, que cor é? Ele era meio roxo com vermelho. Olha lá, olha lá nos primeiros, nos primeiros registros. Não, senhor. Ah, tô vendo aqui, vai dar ruim, eu vou perder o carro. Mas o carro médico, ele se mudou porque ele é muito novo, então, o primeiro dono dele tem alguma relação com o pessoal da mecânica, por exemplo, a placa preta, porque é algum crime em relação à mecânica. Não, não, se você tiver relação com a mecânica, se não tiver pra mim, não me interessa, interessa se você tem a ordem do exército para estar abrindando o carro. Não me interessa, ele pode ter relação aqui com o Papa, não me interessa. É, então eu posso perguntar, achar ele de novo e eu vou pedir pra ele se for avançando pra você, porque ele me tá mandando com o carro regular, não eu. O Steve vai tá lá, vendo aí, no caso aqui, o outro do lado falou que vai dar merda. Aí o seu também, aqui vai tá regularizando, se o caso não tiver. E mesmo se tiver ou não tiver, o seu correão é quem vai estar a responsável agora pra brindagem do carro, porque você tem que ter a posse da habilidade, a posse em nome de outra pessoa, não vai servir pro meio. Deu uma olhadinha aqui no sistema aqui, não tem nenhum sangue lá, não. Certo, então deixa eu te falar uma coisa assim, eu acho que isso pode te ajudar. O nome do cara que eu comprei, o Dead Josh, ele é colombiano. Só um momento, então o senhor pode tá procurando. O senhor comprou dela, o senhor falou que o veículo tá blindado. Eu não sei se tá blindado, é ela que me falou. Ô senhora, dá um espaçozinho aí, fica mais perto. Ela falou pro senhor que o carro tá blindado, certo? Ela afirmou, correto? Então o senhor procura um advogado, coloque ela na justiça. Ela tem que entregar o carro blindado ao senhor, certo? Aí o senhor paga só autorização no exército. Não, mas eu não sei se o carro tá blindado ou não, é isso que eu... O senhor, então eu tenho que botar aí o cara na justiça também. Calma, calma aí, ô senhora. Não entendi por que... Você tá beneficiando ele. Calma, senhora. Não deixa a senhora falar. Eu não entendi nem nada agora, velho. Ó, você me deu o carro a ele, alegando que o carro estava blindado, correto? Correto. E o carro, pelo sistema que a gente tá lá de blindagem, Não tá blindado. Então o senhor... Faz o seguinte, o senhor, eu vou lá na mecânica, Manda o mecânico dar uma olhadinha nas peças, assim, realmente tá blindado. Mas aí que tá, eu posso ir lá fazer isso? Eu posso falar com o senhor, pelo menos. Tá, posso falar. Aí o senhor vai na mecânica. Vai lá pra caralho. Se o mecânico, vamos falar que esse carro não tá blindado, O senhor processa mesmo aqui, ó. Para ele entregar o carro blindado. Aí a gente só dá autorização pro senhor. Agora o senhor tem que pagar, né? Tá, mas então o senhor tá me autorizando a ir lá na mecânica com o carro? Aí o senhor vai lá na mecânica lá, Você paga a vistoria, manda o cara fazer a vistoria, Claro, do seu bolso. Sim. Aí o senhor fala assim, Não, senhor Torrelson, o carro dela não está blindado. O seu carro não está blindado. Então ela lhe deu um golpe. É, tô entendendo. Entendeu? Que o carro era blindado. Ela vai blindar o carro, o senhor. E o senhor vai pegar só a autorização lá do revê pra... Certo, então você vai me ferrando essa história, né? Se o policial... Não, não tô lhe ferrando. Não, você tá falando pra gente resolver na justiça, Você não tá dando a oportunidade da gente resolver na base da conversa. Não, não. Isso aí ele tá dando a opinião dele. Se aí depois a gente conversa, tá tranquilo. Você resolve com ele lá. Não me interessa não. A minha... É, só vou checar lá pra ver se o carro realmente é blindado. Isso. O senhor vai lá na mecânica, Caiu minha cama pra ele ir pra lá, viu? Tranquilo, tranquilo. Não vou lá pra ele ficar lá. Se caso esse carro tá blindado, Foi feito por baixo do fã. Aí quem vai lá atrás de você, Dona, não vai ser eu, viu? Seu carro tá blindado. Ah? E se o carro tiver blindado, O problema do primeiro ano, não sei. Não me interessa. Ação da sua mão. Não me interessa. Saiu da mão dele. Para. Saiu da mão dele. Porque se agora ele tá querendo beneficiar, Agora todo mundo, eu tinha que mexer na história, né? É isso. Você não comprou a carro pra revender, Então você tá roubado pra revender, então? Claro que não, senhor. Eu nem sei. Deixa eu dar e resolver esse negócio primeiro, Ver se tá blindado. Não adianta nem essa conversa aí. Tem que levar a ver se tá blindado ou não, cara. Tem que ocupar em você lá? É, é bom, porque se não, se eu for parado aí, eu tô... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não se eu pensar, deixa eu só falar com ele aqui primeiro, rapidinho, por favor, eu e ele? Vem cá, o senhor Pedro. Vai ficar tranquilo, que vai danada, não. Se não tiver, devolve. Isso é muito chato. Aí se liga, você se vê que isso é muito chato. É melhor eu te resolver, tipo, eu posso pagar uma parte, se não tiver, aí você paga outra. Porque isso é muito chato, me dá roiva o dedo. Tá tranquilo, amor. Quando eu fui preso, eu fui devolvado. Se não tiver, eu te resalço aí depois, mas tá tranquilo. Nossa, ele falou muita merda quando eu fui preso. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu ir lá pra esse negócio. Valeu, valeu. Que raiva. Puta que pariu, olha a merda, velho, que tá dando. Ué, aqueles carros lá, vai quebrar, hein. O cara fica botando o carro lá, ó. Como é que vai tirar o carro agora? Ô, seu policial. Vai, cara, outra garagem ali. Seu policial. Tem que prender aqueles carros tudo, velho. Ô, seu policial. Caralho, olha a merda, que tá dando por causa desse carro, velho. Nossa senhora, velho. Vai, tio, eu quero tirar meu carro, mano. Vou vontade de tacar um míssil nesses carros, velho. Puta que pariu, velho. Vira essa porra daqui, caralho. Porra, tem que ficar empurrando o carro agora, só... Vou bater essa porra também, que se dane. Apacado do caralho. Porra, o carro não anda, velho. Puxi. Puta que pariu, sempre tem um retardado, né, mano. Caralho. Quem tirou essa merda de moto aqui, velho. Acho que não dá pra tirar o carro. Os caras tiram a moto aí, não pega, velho. Meu carro quebraria. Puxa o carro ainda, não? Tá difícil, os caras não deixam espaço lá, velho. Eu vou lá, senhor. Puxa o carro ainda. Tô de oito, eu vou com você lá. Se bem que vai tá a fila do cacete agora. Nada, nada. Com a polícia ali, bota na frente. Aham, bora, bora, bora. Aproveitar que tá aberto aqui o sinal, né, mano. O sinal tá aberto, senhor. O sinal tá aberto, o sinal tá aberto. Eu vou ficar lá logo. Sou besta não, eu vou ficar parado. Esse sinal o caralho. Eu tenho uma porra de uma mecânica aqui agora. Tá vindo uma mecânica aqui, eu chamei o sinal. Puxa, silêncio, bom dia. Bom dia. O mecânico tá vindo aí, eu chamei ele. Bom dia, ó. Bom dia, ó. Certo. É engraçado que a menina, ela é que você sai livre de todo jeito. Ela pauta os pepinos dela e quer tirar o dólar reto, né? Eita, mas ela falou que comprou de outra pessoa, né? Que blindada já, né? Tá, a gente vai lá. Tem como você dar uma checada se aquele carro tá blindado pra mim? Aquele branco ali? Se ele tá atonado? É não, se ele tá blindado. Peraí, deixa eu ver aqui pro senhor. Qual o nome do senhor? Tonhão. De quem você tá comprando esse carro? Foi da Ana. Ô, mecânico, ô, mecânico. Ana, era hoje. Opa. Ele só quer saber sempre mesmo, cara. Olha se aquele carro ali é blindado ou não, tá? Porra, essa gente. Tá perguntando o que vai fazer aí, não. Porra, essa gente. Caraca, o senhor chegou já metendo um tapa pra saber se é blindado ou não, olha lá. Agora é hora da verdade, saber se esse carro é blindado ou não, hein, mano. Tá fechado o carro? Não, só tô checando aqui, porque eu posso checar isso diante dos antecedentes da antiga dona, entende? Aquela coisa aqui com autorização breve. Eu tenho que ver isso aí. Ah, corre. Não sei como não chegar a checar isso na mesa de manutenção. É, mano, coisa mais rápida, pô. Capaz, sem retardar também, velho. Não vale muito a papelada, isso. É a papelada na mecânica, né? Nem eu indo lá e chegando, entende? Então, doutor, mas tipo, se você pegar aqui, dá um peteleco aqui no capu, você não sabe se é blindado ou não? Rapaz, eu acho que é isso aí, só testa lá, hein. É aquela burocracia lá, né? Parece que tá blindado sim, porque a manta acústica que cuida do motor, ela tá muito mais veabada do que o normal, compreende? Sei, sei. Ela não é pra ser veabada dessa forma. Eu acho que tá vendo um cara que é mecânica aí mesmo, é que você tá de terninha aí, o cara ali parece que tá... É, senhor, é que eu trabalho... Não faz pra advogado, né? Ô, mecânica, dói ali, os carros que você tá blindado aí. Vê que eu... é Souza ou Souza? Agora fala a verdade, cara, que independente de você de sair aqui, mano, vai dançar a gente um lado, dá uma pensada no outro, cara. Souza, fala a minha palavra pra mim. Checa o carro pra mim. A gente vai ver se você tá indo, né? Isso, checa se ele tá com blindagem. É... Que pariu, é uma treta, mano. É que tá dando isso, meu Deus, velho. Tem alguma coisa, algum registro? Nunca é nada, tranquilo, velho. Não, 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 não. Eu vou te ver já. Beleza, beleza. Você passa a chave pra mim? Não há nenhuma comprovação com autorização do exército prévia pra blindagem do veículo, compreende? A questão, eu vou ver como é que é o Souza, eu vou ver se tá blindado. Se não, foi feita uma blindagem ilegal, sem autorização prévia dos senhores. Aí você gera processo aí pra mecânica, gera processo pra quem fez a unidade. Eita, eu vou... A última vez que eu vi essa Ana, a antiga dona Scar, ela nem falava português, certo? Ô, ô Souzao, não, 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 não. Esquece isso aí. É, chama aí a Ana aí. Tá. Não tá esperando não, pra ver se tá mesmo ali blindado ou não. Acho que ele já até sabe o resultado, já tá vindo aí. Ô, onde você quer me acompanhar aqui não, pra fazer chegar ali? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, senhor. Meu Deus, fala que você tá blindado ou não, velho. Senão vai ferrar a menina. Porque se não tiver, eu consigo pegar dinheiro de volta, o carro, tá ligado? Agora, se tiver blindado, a menina se dançou, velho. Vamos ver se ele está blindado, senhores, aparentemente ele não está blindado. Puta que pariu. Olha mais profundo, ele é horadinha, aparentemente não é o que a gente quer a resposta, é sim ou não? Não, não está blindado. Não está blindado o carro. Pronto, eu estou em hora e agora eu sou do sítio com a sua... com a pessoa que me deu. O senhor pode colocar a placa branca no quadro então, por favor? Vou fazer a troca? Então, os senhores poderiam ver porque esse carro tem placa preta então, né? Porque pelo que eu estou vendo aí, isso aí meio que me enganou por causa disso, né? A placa. Então, tem algum mecânico aí passando... fazendo alguma coisa de errado então, né? Souza. Seu Souza. É o seguinte aqui. Chegando no bom senso, a minha leu com o nome da mecânica, né? Que muitas pessoas só mantem essa placa. E assim, como a gente tem o controle de todos que tem... Vai blindar? É só o cara não passar o RG dele. Que a gente sabe a pessoa que está blindado. Tanto eu como... Tanto EB, com APM, com APF. Tem o... O controle disso aí. O EB emite. Tem. E aí o pessoal tem... O restante tem o... Mas e... Se 50... Meu Deus do céu, velho. Seu Souza. Caraca, aí eu fico no prejuízo. Não, fica não. Se eu fizer isso, vai ficar no prejuízo. Não, não, não. Se eu fizer isso, vai ficar no prejuízo. Eu vou conversar com elas que eu vou pegar de volta o meu dinheiro, né? Isso. Não. É o seu pai. O senhor pode entrar na pequena sala com o advogado. Não, não, não. Eu nunca conheço ela. Acho que... Na real, ela foi enganada primeiro. Entendi. Não, eu vou conversar lá com ela lá, senhor. Aí, decidi... Eu... Provavelmente eu vou ficar com o carro mesmo. Mas aí, ela paga uma parte, eu pago a outra. Vou dar um jeito lá. Certo, certo. Muito obrigado aí, senhor. A gente vai estar se retirando aqui. Então eu posso andar com o carro, né? Já que não tá blindado. É, pede só pra colocar a placa branca, então. É, então. Mas aí, cadê o mecânico? Mas não tava dentro do seu carro, não? Não. Tá lá, tá lá o mecânico. Ô senhor. Deixa eu falar com ele. Oi. Ô mecânico. Eu entendi, senhor Tonho. Ô mecânico. Pode falar, senhor Tonho. Então, é pra ele botar a placa branca lá no carro lá. Deixa ele botar a placa lá, mano. Botar a placa branca. Meu Deus, sabia que esse carro ia dar problema, velho. O carro não tá blindado e eu querendo andar com o carro. Mas assim, vai lá. Quando eu falar, você pare e eu encaixa o placa lá. Já sabe o que eu tô falando. Primeiro mecânico de terno que eu vi na minha vida, velho. Eita, porra. Eita. Eita, botando o fechiclé da placa, né? Fechiclé, né? Ó o bloqueio chato aqui aí. Nada, pô. O cara botou ali 38 parafusos. Mais 5 chavis, cimento, argamassa... Tá ligado. Botou aquelas presilhas pra prender, né? Aquelas presilhaszinhas. Nunca solta. Forca-gato. Exato. Não, isso aí é paia, mano. Ela tem drogas animal lá. É. Vou passar aqui, senhor Tonho. E cobra alguma coisa aí? Quanto é que chegou isso aí? Ah, a troca da placa é 4 mil. Caralho, velho. Mais prejuízo, ela tá de boa. É complicado, senhor Tonho. Porra, não. Tem que pagar 4 mil ainda da placa, velho. Aqui, senhor Tonho, a chave. Obrigado, é. Obrigado a isso, velho. Valeu. Deixa eu aguardar o carro lá. Qual a sua metade? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E como você tá dando uma paradinha aqui? Vambora, vambora, né, mano. Nossa, vou ter que conversar com ela lá, mano. Eita, porra. Deixa eu passar o portão. Vou conversar com ela e vamos ver o que vai dar nesse carro aqui, mano. Mas vocês vão ver só no próximo vídeo, velho. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo aí. Fui, velho. Antes de terminar, deixa eu dar um salve aqui para o Igor Silva, que é um dos novos membros, né. Esses são os novos membros do canal. E também para os 20 comentários, porque eu esqueci de botar no vídeo de sexta, né. Então é... Esses foram os... 20 primeiros comentários dos últimos dois vídeos aí que ele teve. E até o próximo vídeo. E agora acabou. Fui.